Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nilce Santos e esse é o canal Beleza e Tals. Hoje eu trouxe pra vocês o VEDA número 9. Eu peço desculpas, era pra esse vídeo ter ido pro ar ontem, mas eu gravei o vídeo, postei e quando tava reproduzindo pro YouTube deu erro e eu já tinha apagado o original do celular. Então eu perdi o vídeo de ontem e tô aqui gravando outro pra vocês, tá? O tema de hoje vai ser micropigmentação, então se você tem interesse em saber sobre micropigmentação, sobre a minha micropigmentação, é só continuar assistindo. O tema de hoje é micropigmentação, eu tô aqui sem maquiagem, sem nada pra vocês verem como que é direitinho, né gente? Veda isso mesmo, vocês vão me acompanhar o dia todo, o mês inteiro, então vocês vão me ver o dia que eu não tô legal, vocês vão ver o dia que eu não quero maquiar, que nem hoje. E o assunto é micropigmentação, eu fiz minha micropigmentação na terça-feira, eu vou deixar o Instagram da moça que fez, vou deixar ele aqui embaixo no bloco de descrição. E, gente, eu tô amando, eu sou uma pessoa que não tenho sobrancelha, vou tentar deixar uma foto minha aqui sem maquiagem, sem sobrancelha, eu não tenho sobrancelha e nem cílios nenhum. Esse aqui é o efeito da micropigmentação, ó. Eu ainda tô nos primeiros dias. Tá um pouquinho dolorido ainda. E ela fez degradê, tá vendo? Tá vendo que quase que eu não tenho pelo? E ela fez degradê. Eu gostei porque não ficou, ficou bem no formato do meu rosto. Então, vamos lá que eu vou falar as vantagens. A vantagem é que você já acorda pronta, gente. Uma sobrancelha desenhada dá formato pro rosto, então fica top. Eu vou contar pra vocês que esses dias eu tava sem a rena, né? Porque eu faço com rena, tem aqui no canal. E tem também o vídeo que eu falo da alergia que eu tive. Porque eu fazia com tinta de cabelo. E me deu alergia, me deu queimadura. E eu trouxe pra vocês em vídeo. Então, eu fazia com rena. E sai, né? Com o tempo. Minha pele é oleosa, então com o tempo vai saindo. Então, a vantagem de fazer a micropigmentação é porque ela falou que fica um ano, né? Depois de um mês, eu faço o retoque, a manutenção. E depois eu fico um ano, gente, com a sobrancelha pronta. Um sonho, né? Então, eu não tenho a sobrancelha e eu gosto muito de dançar. E esses dias eu saí toda maquiada, né? Toda trabalhada no lápis, na sombra. E eu comecei a dançar. Gente, comecei a suar, minha sobrancelha saiu. Eu falei, não, gente, eu preciso, gente, fazer esse trabalho de micropigmentação. Então, com a Aline eu fiz assim. A Aline é a moça que faz minha sobrancelha. Eu fiz umas duas, três vezes com ela. Com rena pra ver se ela pegava o desenho da minha sobrancelha. Eu tenho uma cicatriz aqui. Que ela tampou perfeito, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui. Daqui pra cá, não nasce pelo. Por conta da cicatriz. Então, todo mundo que fazia uma sobrancelha errava nessa parte. E eu fiz algumas vezes com ela a rena. Pra ver se era isso mesmo o formato. Se ela pegava o formato do meu rosto certinho. Se eu ia gostar. Depois que eu vi que, tipo, era ok. Mas a primeira vez que ela fez eu já amei. Aí eu pedi pra ela fazer a micropigmentação. Então, as desvantagens é que dói pra caramba, gente. Eu não tenho pírseis. Eu não tenho tatuagem. Eu não tenho nada. Eu só tenho a orelha furada aqui. Porque minha mãe furou quando eu era criança. Porque eu sou sensível à dor. E, tipo assim, dói demais. Eu quase morro. Eu fiquei xingando. Aí ela passou uma pomadinha anestésica na hora de sombrear. E ficou tudo ok. Mas, assim, dói. Dói. A única desvantagem que eu achei até agora. E, tipo assim, ainda tá um pouquinho doloridinho. Mas é porque eu sou frouxa mesmo. Eu sou sensível pra dor. A técnica que ela usou foi a técnica esfumada. Ela fez aqui mais claro. E aqui ela escureceu mais. A gente combinou juntas o desenho. Ela fez, como eu falei, ela já tinha feito com rena algumas vezes. Aí depois ela fez o desenho com lápis. Aí pediu pra eu olhar direitinho. Pra ver se era isso mesmo o desenho que eu queria. Então, a gente combinou juntas o desenho. E eu sempre tive muito medo de fazer. Mas eu vi que ela pegou o desenho certinho. Gostei bastante. Ela é uma ótima profissional. E os cuidados com a micropigmentação depois, né? Nos próximos dias. Eu vou ler aqui pra vocês. Então, gente. Os cuidados. Ela mandou tudo descrito pra mim. Eu vou ler aqui pra vocês. Tá? No primeiro dia. Não pode molhar durante 24 horas. Então, você lava o rosto sem deixar cair água aqui. O cabelo você deixa pra lavar no dia seguinte, né? Procura lavar o cabelo, tipo, no mesmo dia. Porque você não precisa, não tem perigo de você querer lavar e molhar a sobrancelha. Porque durante 24 horas não pode molhar. Tá? No segundo dia, você tem que higienizar bem as mãos, tá? E depois você pega um soro fisiológico com algodão e passa sem pressionar, tá? Sem esfregar a sobrancelha. E do quinto ao décimo quinto dia, você higieniza com sorinho fisiológico e algodão. Sempre higienizando a mão, tá, gente? Certinho pra não pegar bactéria, infecção, essas coisas. E você passa uma vez por dia uma camada de Bepantol aqui na região. E os cuidados é você não coçar, não ficar coçando, porque ele dá uma coceirinha. O meu já tá começando. Não arrancar a casquinha. O meu não nasceu casquinha ainda. Mas ela fala aqui que não pode arrancar as casquinhas, né? E caso tenha, sinta dor, você tomar algum remedinho pra dor de cabeça, remedinho leve. Ele fica meio doloridinho, gente, mas não é aquela dor insuportável pra ter que tomar remédio. Pra mim, não chega a esse ponto. E após 30 dias, se necessário, aí você vai lá e faz o retoque. Mas é se necessário, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do efeito da minha sobrancelha micropigmentada. Eu acho que vale super a pena. Eu indico bastante. Vale muito a pena. Tanto custo-benefício. Se você tem a pele oleosa, você faz rena. E a rena vai durar entre... No máximo 15 dias. E aí você vai ter que pagar de novo, fazer de novo. Vai pagar de novo, fazer de novo. E aqui você fica um ano, gente, com a sobrancelha pronta. Então, sabe? Vale muito a pena. Se você puder investir, invista. Porque é uma super dica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma beijoca, Danil. E até o próximo vídeo.